Agora é hora de Central do Telespectador aqui no Hoje Sábado e nós vamos repercutir o programa da semana passada quando nós falamos sobre sósias. O que aconteceu? O programa terminou, começou a chover sósia na nossa fanpage. E nós selecionamos alguns para mostrar para vocês em casa para a gente ver se realmente eles se parecem com os famosos. Começando com o Luiz Oliveira. Olha aí o Luiz Oliveira, ele é de Birigui. E ele diz, olha só, que as pessoas confundem ele com um jogador de futebol muito famoso. Vocês em casa, olha só, olha para a cara do Luiz. Vocês conseguem identificar com quem ele se parece? Bom, segundo o Luiz, ele é sósia do Paulo Henrique Ganso. Quer dizer que o Luiz parece o Ganso. Põe a foto dos dois aí, do Luiz e do Ganso. O que vocês em casa acharam, hein? Os dois dizem aí que se parecem. Obrigado pela foto, viu Luiz? Tem também a Gabi Junqueira. A Gabi que é da linda cidade de Olímpia. Olha só, a Gabi é bonita, gente. Ela diz que ela se parece com uma famosa atriz. Vocês conseguem identificar? Olha só, a Gabi diz que é sósia da Vanessa Giacomo. Da atriz Vanessa Giacomo. Nós vamos ver as duas aí. Olha as duas só. O que vocês acharam das duas? Elas se parecem ou não, hein? Aí é a opinião de cada um. Tem também a Bruna Garcia de Birigui. Olha a Bruna aí, gente. E a Bruna diz que ela se parece com uma atriz muito famosa, só que americana. Que é a Amanda Seyfried. Eu não sei se o nome dela tá certo. Se é Seyfried, sobrenome. Mas olha as duas. As duas realmente se parecem bastante. Só que a Amanda Seyfried é uma atriz americana. E a Bruna Garcia é a cover de Birigui. Muito obrigado por enviar a foto pra gente. Viu, Bruna? E você em casa pode participar da nossa central do telespectador. É só entrar na nossa fanpage. O endereço tá aí na tela. Deixou um recadinho pra gente. Aí você aparece aqui pra toda a região te ver. Beleza? Nosso tempo por hoje acabou. Hoje, sábado, volta no sábado que vem. E uma ótima semana pra você.